E aí pessoal, sou eu, CCM437, e lindos aqui é mais um vídeo, dessa vez estamos aqui com mais, aqui no Hearts Burnt by Sleep galera, a última vez, a gente deltou aquele mascarado lá em Badlands, e onde vai aqui no Jardim Radiante, mas antes né, os upgrades aqui, pro Ventus, que eu fiz algumas misturas de habilidades, Bom, eu vou fazer aqui uma Melding, pra mostrar pra vocês como é que eu misturo aqui as habilidades, então por exemplo, se você colocar aqui Blitz e mais Aerial Slam, acho que vai dar 100% uma coisa, Arca Arcanus, e essa habilidade aí, eu vejo depois viu, mas é assim que você faz habilidades, você tem que usar aqui, você tem que achar uma lista aí, pra poder baixar aí as habilidades, mas é, eu fiz aqui uma lista de habilidades, e como vocês estão vendo aqui né, Alguns também, poderes pro Ventus, que nos comandos aqui, como vocês estão vendo né, falta um ataque físico, e 3 magias, e é lógico que eu fiz alguns momentos aqui né, fiz aqui também em blocos, como vocês estão vendo aqui, e é, bom, sobre os íteis aqui galera, consegui diminuir aqui o número de sult em cristais aqui viu, Porque, eu quero diminuir por causa que, alguns dos caixotes, é, caixas, podem ter o cristal de sult em, então, quando você fica cheio de cristais, é, não, você não carrega mais nada viu, então por isso que eu desliguei aqui o Lucky Strike aqui, tudo pra off, porque, desse jeito, aqueles, é, floods ali, não vão, é, dropar mais, aqueles cristais lá de sult em, é isso que eu quero, Bom, essa é uma maneira de você diminuir aqui os itens, vamos lá então, Jardim Radiante, e, é, cena, haha, enfim é, Jardim Radiante Jardim Radiante Enfim, então você vai achar aqui agora o Mickey, que foi pra lá né, mas antes, aí, como vocês estão vendo né, esse daí é o Thunder Roll, que é uma habilidade em que o Ventus pode fazer rolagem aqui né, quando você aperta quadrado, e você faz mistura aí com, Dodge Roll mais Trovão, minha garganta tá ruim pra caramba meu, não acredito ainda, viu, Enfim é, então, é, isso também faz dano, esse, esse rolamento viu, caso alguém tinha visto aí um som de estouramento, é, por causa, que alguém tá usando aspirador lá embaixo e, hum, meu, interruptor aqui é muito baixo com isso viu, então é, enfim, vamos ver aqui o Mickey, Ok, e, esse ataque aí de salvação é um dos ataques bem fortes viu, nesse jogo, porque, vocês vão ver aqui, olha só esse ataque, porque ele é muito foda, agora viu, hum, isso que eu chamo de ataque muito apelão, hum, opa, esqueci desses caras, enfim é, hum, e agora podemos, ah, reloadei esses caras aqui, esses são os mal, é, hum, como é que se chama aquele inimigo do lado, Dexter? Ah, é, Mandrake, Mandrake, é, esqueci agora esses caras, porque, esses daí galera são os Mandrakes, eles são inimigos hiper chatos pra caramba, por causa que, eles usam aqui ataques pra caramba muito chatos, porém, defesa aumentada e, ah, pilotar aquele, Mandrake aí é um inimigo muito chato pra caramba, viu, na minha opinião, mas ele tem uma alta, é, chance de você, de dropar dele, o Cristal de Abaldi, Então, caso você tenha, equipado aqui o, o famoso ataque de, hum, Luke Strike, você tem maior chance de pegar, é, o Cristal de Abaldi dele, tipo, a chance de você pegar, o Cristal de Abaldi dele é de, 60%, viu, então é, 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 recomendação que você, só imite esse cara aí, viu, mas não vou não, viu, Enfim, temos aqui algumas coisas, é, acho que, acho que os inimigos desse jogo aí, os Mandrakes aí, são muito chatos, na minha opinião, eles são muito chatos pra caramba, porém, Cristal de Abaldi, aqui, eu acho que tem mais alguma coisa aqui, acho que tem até sticker, suponho aqui em cima, tem? Tem sim, decorando aqui os lugares, e é, pegamos aqui o sticker de, sorvete, Enfim, enfim, vejamos aqui o total aqui de, porque eu tô falando que tem fim, mas é, aí está o novo inimigo, que a gente viu, o Mandrake, e o Tank Toppler, bom, esses inimigos aí, são a versão dos Bruisers, a versão 2 deles, que são muito chatos, enfim, Esse lugar aqui tem, vejamos, 4, 8, 12, 16 tesouros, e de sticker aqui, temos, é, 3, que eu tô me lembrando agora aqui, viu, enfim, vamos pegar esse novo sticker aí, que a gente pegou, e, é, sticker aí de, mais coisas, como que eu falo? Bom, é de, é, sorvete, enfim, agora o nosso rolamento dá dano ao inimigo, porque, já que é trovão, também dá dano, viu, tem cuidado com esses Mandrakes aí, porque eles adoram fazer essas cortações de ventos aí, mas é, ah, esses Mandrakes aí são hiper chatos pra caramba, na minha opinião, eles são os inimigos mais chatos, ai, ai, opa, será que peguei alguma coisa? Não, enfim, esses Esses caras aí são os, versão 2 dos, é, dos nossos amigos Bruisers, é, que são esses caras aí que eu esqueci o nome, ah, a fraqueza deles são de baixo, se você apertar, é, a fraqueza desses caras aí de, por outro lado, eles vão ficar inchados, e, quando ficam inchados, eles, causam dano aí, viu, ah, enfim, é, uma maneira aí de você derrotar esses caras aí, usando, é, Magnega, porque, assim, eles ficam, Eles não incham muito, e você pode adotar esses caras aí fáceis, mas já que eu já tô com umas habilidades aqui bem loucas, tipo, salvação, essas coisas, ah, não tô com vontade aí pra ver esses caras, então, ai, ai, ah, e, enfim, vamos continuar aqui em frente, é, porque não tem nada que fazer aí, ah, o Jardim Radiante é um dos meus níveis mais preferidos aqui no jogo, porque, Meu, a gente vai voltar nesse lugar, acho que, mais algumas vezes, no jogo, viu, na série dos outros jogos, então, é, vamos ter que nos acostumar com esse lugar aí, viu, ah, mas é, salvação aqui é um ataque Hiper apelão, viu, na minha opinião, ela é, ah, porque vocês tão vendo aqui, derrota aqui um, grande número de inimigos aqui, acho que em chefes também, derrota aqui um zion pra caramba, viu, e, é, porém, essa habilidade aqui que eu tô fazendo é o Relâmpago, e o Relâmpago, é, só se ativa com ataques baseados em eletricidade, então, exemplo, o Trandaga, que é um ataque de, é, trovão, eletricidade, eu posso ativar aqui o Tranderbolt, isso, e, Tranderbolt é uma das habilidades nesse jogo aqui, hiper apelonas, porque, não só, também, o seu ataque final, que é Relâmpago, pode atingir todos os inimigos aí, por isso que é um ataque hiper apelão, e, mais cena, não, porque eu tô tentando lembrar aqui, viu, enfim, tem um ponto aqui, mas acho que tem inimigos, bom, mais tarde aqui a gente vai ver, né, inimigos, porque aqui, abrindo aqui essa coisa, temos uma caixa, vamos salvar aqui, né, ah, não, por que que eu fiz isso? Sorte pra nós é que havia salvado aqui o ponto, ah, já fiz uma besteira nesse lugar aí, enfim, vamos continuar aqui, suponho que lá tem uma cena, pelo que eu tô tentando lembrar, aí sim tem, ah, 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 ah 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 Mas alguém acabou de vir aqui. Ele é um amigo de mim. Nós não sabemos de nenhum visitação. Eles vão ao longo de casa, garoto, antes que os monstas saibam você. Eu poderia ter pensado que era ele. O que? Eles estão aqui. Radiant Garden shall não falla under a luz de você. Leve isso para mim. Stop! Mas você é só um filho! Agora, quem você acha que vai defender o castelo se vocês dois vão se descer? Mas... esse garoto... Não se preocupe com ele. Ele é um caso especial. O que? Evan está certo. O castelo e o castelo vem primeiro. O garoto tem que defender para ele. O que me lembra. O seu lordship estava pedindo para você. Um coração devido de escuridão. Estreito limpo de isso. Muito questionável. Mais tarde saberemos sobre esses caras aí, viu? Enfim, se você for para cá chegando aqui nos reportagens, né? Eu acho que não aprecia nada aí, viu? Porque sempre que você fizer um mundo, você pega a reportagem de um personagem novo. Mas saberemos os novos personagens aí mais tarde. Porque no jogo eles são reconhecidos com outros nomes, viu? Então, sabemos que um se chama Evan, né? Que parece que é o doutor do Jardim Radiante. Pelo que eu estou tentando lembrar aqui. No outro jogo ele é conhecido com outro nome, viu? E esse ataque de salvação aqui é um ataque hiper apelão, na minha opinião. Tipo, é. É um dos ataques que eu acho que é bem legais aqui nesse jogo, viu? Salvação acho que é. E tipo, mais tarde vai ser muito apelão esse ataque. Acho que não chego, viu? Então é. Ai, ai. Mas é. Não tem nada que comentar aqui. A não ser que... Aí só aparece um monte de inimigos, mas... É, tem acho que alguns caixões aqui. Acho que caixas, né? E acho que um sticker aqui. Que eu estou vendo para lá, viu? Que acho que só é pego por high jump. Né? Sim. E pegamos o sticker de fogo de artifício. Agora podemos checar aqui, viu? Pra você poder já escapar pelo start de reportagens. Se aperta start aí, porque start... Ajuda você a escapar muito aí, viu? Hum, e... Tantando aqui ver o melhor sticker no lugar onde você fica aí, viu? Suponha aqui pra cá. Ah, tipo, eu estou... Costumizando aqui meus próprios stickers, então é. Ah, e agora vamos ter que fazer o quê? Voltar lá para o centro da cidade. Porque é o que a gente vai ter que fazer, viu? Mas antes... É. E de novo, salvação é um dos ataques mais apelões no jogo, viu? Na minha opinião. Mas antes eu quero trocar aqui pra quê? Outro ataque que é o Archeacanus que... Bom, vocês viram eu fazendo a fusão, né? Então... Por que não testar essa habilidade? E tipo... Bom, aperta triângulo no fim de táxis pra receber extra hits. Eu acho que Archeacanus não é uma habilidade muito boa, mas... Hum, caso a gente queira ver, né? Hum, aí é a nossa chance. Hum, deixa eu ver aqui em que habilidade eu estou. Zero absoluto, né? Tá. Enfim, vamos testar aqui o Archeacanus. Porque eu acho que... Hum, essa habilidade aqui, né? Se apertar triângulo, como sempre... É. Dá aqui coisas, viu? Eu acho que não é uma habilidade muito boa o Archeacanus, mas... Caso você queira equipar, né? Tá aí pra nós. E eu esqueci que... Se no shopping do Google... Não, do... No Google tem esse ataque. Porque tem alguns ataques lendários em que... Não são adicionados no shopping. Eu esqueci, acho, de falar alguns, né? Exemplo... O ataque de salvação é um ataque lendário e que... Não aparece no shopping. Então, tipo... É. Opa, mas antes... Eu vou recuar aqui um pouco e... Equipar de volta a salvação, porque... Eu acho que é um ataque hiper apelão salvação. Na minha opinião, eu acho que é um dos ataques apelões. Mas é, como vocês estão vendo... Cada vez que você deltar o inimigo aqui, né? Você ganha experiência pro ataque, então... O ataque carrega melhor, tipo... Tem mais dano, então... É. Mas eu vou ficar ainda com salvação, porque é um dos ataques hiper apelões, viu? Na minha opinião, esse chefe aqui... Deve ser... Esse chefe aí do... Desse mundo aqui é fácil ser deltado... Se você tem salvação aqui, viu? E tipo, ao mesmo tempo que você usar esse ataque... Você recupera HP, então... Isso é muito bom esse ataque. Acho que, na minha opinião, salvação deve ser um dos melhores. E acho que também é por isso que é considerado um dos raros aí, também, né? Ai, ai. Ah, enfim... Pra que esse cara aí não incha, você precisa atacar ele por trás, então... Lembre-se disso, viu? Mas, enfim, vamos lá pro... É, Square aí, viu? Ai, ai. E Truner Bolt é uma dasidades bem legais. Bom, já que tem salvação aqui... Coisa do ataque lá da Sonic Blade... Que é essa espada aí que aperta triângulos sempre pra fazer investida. Ah, meus ataques vão ficar melhores aí, viu? Enfim, mais cena, eu suponho que é. Ah, oh, dearie. Volte-se, seu fio. Oh, oh, oh. Você não vai ficar na minha mão. Ah, olha lá! Ah, eu vou! Ah, oh, 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 oh. Oh! Come here! Ah! Você pode me dizer, garoto, que você veio aqui de outro mundo, não você? Não se preocupe, minha billa está saída. O seu secret está seguro comigo. Eu não vou perguntar qualquer pergunta estranha. Você vê, é o mesmo com mim. Eu pedi um wizard chamado Merlin para me trazer aqui de outro mundo. Depois disso, aventura é a mãe da indústria, hein? Você está estranho. Great, é isso tudo? Ah, mas eu estou me arrumando, lad, hein? Aqui, essas são passagens de vida para a cidade de Disney. Esses pequenos de fãs, mas meu nome não é Scrooge McDuck. E aí você está, suficiente para você e dois velhos. Enfim, pegamos o passaporte para a cidade de Disney, do Tio Patinhas. E, tipo, ele sabe que a gente não é desse mundo, né? Então, mais tarde, nas histórias aí do Kino Hortz, né? Mais cena. Enfim, não é? Enfim, can't I get a moment's peace? Mister, get inside. É não está seguro aqui. Oh, me dá para. Agora, isso não é seguro. Depois disso, eu sou Merlin, o wizard. Oh, another scamp looking to wake the powers inside him, is that it? What? How'd you know? We wizards have a knack for knowing such things. The book is inside on the table. You may have a gander, if you like. What book? É, mais tarde saberemos que livro é esse. Enfim, aqui nosso mapa. Eu acho que é aqui, viu? Enfim, mapa aqui. E vejamos aqui se Arca Arcanus foi adicionado aqui no shopping do... Do... Shopping de comandos aqui, viu? Porque eu não sei aqui. Não, é uma habilidade rara. Então, é. Agora que eu estou me lembrando. Enfim, o que eu ia dizer é que, mais tarde, e acho que em outros tipos de mundos, aqui no Kingdom Hearts, os personagens não podem saber que você é de outro mundo. Então, é meio que estranho a história. Enfim, pegamos receita de blocos. Isso é muito bom, viu? Enfim, vamos abrir esse livro, porque... É! Só uma cena aí. Por isso que eu amo o Jardim Radiante, porque... Sempre esse lugar vai ter o livro do Bosque, do Senhacris. Que, se você conhece Ursinho Poo, então... Não sei se você sabe do que eu estou falando. Mas, tipo, em outros jogos de Kingdom Hearts, a gente pode entrar no livro. Só que nesse daqui é especial, a gente não tem, né? E esqueci de falar da versão beta desse jogo, né? A versão beta desse jogo era o quê? Bom, ia ter pra Playstation 2, só que como eles estavam ocupados com o Kingdom Hearts 3D, pra 3DS, o Dream Drop Distance, e outros Kingdom Hearts, eles não tiveram tempo pra poder fazer esse jogo aqui pra Playstation 2. Então, é, ficamos meio que chateados aqui, viu? Nesse aspecto aí do jogo, viu? Eu, na minha opinião, acho que fiquei chateado, porque... Esse jogo aqui seria legal pra Playstation 2, viu? Mas, hey, eu tô fazendo aqui umas coisas, tipo... Eu tô jogando aqui com... Controle de Playstation 2, então... Já me sinto que nem ele. Enfim, é. O que eu ia falar é que... Na versão beta desse jogo, foram consideradas algumas coisas. Exemplo, no... Tem um livro chamado Livro da Selva, em que um personagem da Disney que seria o Moglin, o rei da selva... Não, Moglin, rei da selva? Ah, tá bom. Se aquele menino não fosse rei da selva, a gente ficaria legal, né? Rei da selva não, viu? É, Moglin, o menino lobo. É, pra quem não conhece aquele filme, vai lá, porque é um filme também da Disney hiper legal pra caramba, viu? De novo, filmes da Disney é muito legal e reagumendo que você veja, porque vocês vão dar risadas pra caramba, e, tipo, tem cada história que... É, tipo, um conto de fadas, sabe? E a Disney adora trabalhar com isso. Será que agora eu pego esse sticker? Sim, sticker do Rui! Ah, era isso que eu queria. Ah, bom, vou ter que voltar pra cima, então. O que estou tentando dizer é que... Um monte de coisas foram canceladas nesse jogo. Exemplo, alguns personagens, tipo... É, enfim, pegamos Counter Rush, que ia apertar X quando você pega o Counter Strike, então é... Não é nada especial que eu vi essa técnica. Será que tem alguma coisa aqui pra baixo? Porque, tipo, devia ter aproveitado quando ele cair, né? Ah, tipo... Estou tentando achar todos os tesouros e... É, enfim, o que eu preciso dizer é que... Um monte de coisas haviam sido canceladas naquele jogo, então... Tipo... Foram algumas Keyblades também que foram canceladas. Tinha uma que, mais tarde, a gente vai conhecer na história... Eu acho que do... Tipo... Mickey vai usar uma Keyblade especial. Que eu acho que é no primeiro jogo. Tipo... Uma Keyblade dourada que tem o formato de uma chave mesmo. E tipo... Ah, tá bom, estou falando muito tipo essa palavra, viu? Enfim, antes de ir pra cá, eu quero... Esqueci de equipar aqui, já que eu tava com coisas aqui, né? O Counter Rush. Que é uma habilidade pra contra-ataque. Sobre as barreiras que eu esqueci de falar, né? Tem o Bloco de René Hill, que... É um bloco que quando você... Defende, você cura ao mesmo tempo. Então, é uma habilidade boa, viu? Pra ficar com você. Ai, ai. Mas é. Ahn... Tem alguma coisa aqui? Porque eu vou... Cortar aqui se tiver, né? Nessa fonte aqui, será? E aqui embaixo não, então é. Enfim, voltando aqui, né? O assunto do... Versão beta do jogo. Ahn... O livro da célula, que seria o livro do Moglin, Deveria ter uma história ali, né? E também na Arena da Miragem, Que é aquele lugar lá, De eventos, também deveria ter uma história. Só que cancelaram tudo. Eu não sei o porquê, Qual o motivo dessa razão, mas... Muitas coisas da... A Square Enix com o Kingdom Hearts, Havia, tipo, guardado algumas coisas, viu? Na versão beta da ROM, viu? Ahn... Você pode ser cessado aquela espada lá do Rei Mickey? Por cheats, viu? Não é... Na verdade, por conta de trapaça, só que... Eu não tô a fim de fazer isso não, viu? Mas já saberíamos a espada... Qual é que o Rei Mickey usa, viu? Agora não. Mas é, será que... Ah, tô vendo aqui o mapa direito. E tipo, é. Bom? É. Ah, acho que não tem nada mais falar aqui. O chefe tá perto de nós, viu? É, só essa seção aqui, viu? Enfim, vamos abrir aqui tesouros, porque... É o que a gente sabe fazer aqui de melhor. Panakia é um item que ajuda você a recuperar de poção, confusão, de status aí, de horrores aí, viu? Enfim, temos aqui mais um tesouro que eu quero abrir. Que é esse, que é Fyra. Só que, como a gente já tem algumas habilidades aqui, não tô a fim, viu? De ver. E... É meio que estranho que em alguns lugares aí, dá pra acessar outros não, viu? Na minha opinião. Opa! Ah, eu odeio esse Mandrax aí. Tipo, ele sozinha em muitas coisas. Ah! Eu odeio esses caras, viu? Os Mandrax são os piores inimigos, na minha opinião, viu? Ai, ai. Sai, Mandrax! Odei você. Ah! É o que eu tô falando pra vocês. Mandrax são os inimigos hiper chatos aqui. Ai, ai. Ah! Vocês estão vendo, né? E esse corte de folha aqui também dá problema aqui, viu? Ah! Enfim, é. Ah, esse cara aí já era. Enfim, é. Ai, ai. Opa! Quem aqui provou com magia? Ah, esse. As vezes também dá pra saber. Tipo, é meio que estranho também, inimigos. Tipo, você não saber, né? Ahn, High Potion é cura mais do que poção. Aquele item lá, viu? Tipo, recupera o HP. Enfim, tá na hora do nosso chefe, só que antes. Eu quero ver aqui algumas coisas, porque... Bom, deixa eu ver aqui os itens. É Sonic Blade, salvação. Porque essa batalha aqui é especial, e por isso tem uma cena. Tchau, Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Obrigado.